Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Nos últimos anos, os caminhoneiros ganharam um importante aliado na busca por fretes, reduzindo a dependência dos agenciadores. Os aplicativos de cargas ajudam muita gente a equilibrar as contas, evitam que o bruto circule vazio, economizam tempo e combustível. O processo é muito simples. O embarcador fala qual é a carga e quem se interessar pode negociar a proposta direto pelo celular. Um desses apps é o busca cargas. Por ele, o usuário informa a sua localização e consegue visualizar os fretes que estão por perto. No TrucPad, o caminhoneiro acessa propostas de todo o Brasil. Se achar um frete interessante, pode negociar direto com a empresa. O frete Brás foca o serviço na credibilidade e segurança. Garante que realiza uma verificação rigorosa dos cadastrados e das ofertas. No Quero Frete, quem contrata pode fazer o pagamento pelo próprio aplicativo ou no site, usando o seu cartão de crédito. Outro exemplo é o Sontra Cargo. Além de ser gratuito, tem um grande diferencial, a possibilidade da integração com os mapas do Waze. No Google Play e na Apple Store, é possível instalar esses apps e muitos outros. Estão disponíveis para celulares com Android ou iOS. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.